Bom dia. Bom dia. Vamos lá, meu amigo. Qual é a... Quem é você? Eu sou o Reinaldo França, sou presidente do bairro do Tatuquara. Tem algum problema lá, a gente está fazendo uma capela moitoalha. O prefeito embargou nessa capela, tomou a nossa associação e a nossa capela moitoalha, certo? E alegou que no cemitério municipal, certo? No município tem capela. Mas só que onde eu moro são as pessoas carentes. Às vezes não tem dois reais para ir no ML para tirar um atestado de óbito, certo? Eu faço muito esse serviço social, certo? E eu fui um dia lá com a mulher, tiramos o atestado de óbito dela, eu consegui tirar. E a gente foi na prefeitura ver um negócio de caixão. Chegamos lá, estava embargado por causa que agora eles têm uns projetos que é só no cemitério municipal, certo? E nós fizemos a capela moitoalha, está embargado pela prefeitura. O Beto Richo embargou a nossa capela moitoalha, certo? O Tatuquara tem 280 mil moradores, todo carente, pessoal carente, certo? Eles tiram do local e jogam lá e não dão atenção, não dão aquele processo, certo? Falta escola, falta creche, certo? Só tem pessoa carente, não tem nem, entendeu? E o que eu batalho? Eu batalho para a melhoria para o nosso bairro, onde eu moro, certo? Que é o Tatuquara. Sou líder comunitário lá há 16 anos, conheço todo mundo lá e sempre o mesmo problema. Chega perto da eleição, ele chega e fala. Agora, esse munducão, vamos dizer assim, o povo precisa reagir, precisa se mobilizar. Sim, o povo precisa mobilizar, mas tem o seguinte, o pessoal da prefeitura, eles vão, eles tipo meaçam, eles assustam, coitado, certo? São pessoas carentes, são pessoas que não têm alternativa, certo? E eles chegam, esse dia foi, 15 dias atrás eu tive um caso, a dona Maria foi comigo. França, que eu sou conhecida, a própria França. França, vamos, meu filho morreu, eu não sei como é que faz, fui até o ML, liberar o corpo do rapaz, liberamos, certo? Fomos na casa dela, a casa dela pequena, certo? Nós tínhamos que ter, porque eu sei que no Uberaba construíram uma capela mortuária bonita no Uberaba. A capela linda, a prefeitura financiou, gastou 280 mil reais para fazer aquela capela, no Uberaba. Tem uma capela linda no Uberaba. E no Tatuquara, que é porque, não sei, é um povo carente, não pode ter. Por que que no Uberaba tem uma capela muito linda, no Alto Buqueirão tem uma capela financiada, foi financiada pela prefeitura e no Tatuquara não tem? Essa é a resposta. São questões que a gente não entende, morre sem entender, né? Não entendo, eu morri e não vou entender. E eu brigo por isso, já vou continuar brigando, certo? Vou pedir o apoio do deputado Ratinho Júnior e vou pedir apoio de mais gente, porque aquele bairro precisa, é muito carente. O que que o bairro precisa, Tatuquara? Bom, o Tatuquara precisa de um posto de saúde, que eu já vi várias pessoas morrerem na fila, certo? Passar mal, só temos 24 horas no Pinheirinho e de vez em quando está lotado. Precisa de um posto de saúde, médico lá é muito pouco, porque eu tive uma reunião com a gente de saúde, eles falaram que o médico ganha pouco, a prefeitura paga pouco, então eles estão saindo. Temos um médico no Jardim da Orde para atender quase 4 mil pessoas. E tem dois médicos no Santo Arrito para atender mais 3, 4 mil pessoas. Então, esses são os casos, entendeu? Esses são os casos. E nos colégios, eles fizeram uma propaganda também sobre aquela gripe suína. Em uma semana tinha gel que dava para até tomar banho. Agora você vai naquela, está tudo seco. Não tem um gel, não tem nada. Ou seja, tem que morrer alguém para voltar... Para voltar, para voltar o que tem, entendeu? E perde-se assim o hábito, né? Perde-se, é. Tem uma rua lá que nós estamos precisando de placa, de segurança, os carros, gente atropelada, certo? E ele não vê, entendeu? Ele não vê, ele só fala que está trabalhando, ele só fala da linha verde, linha verde, linha verde. O foco dele é linha verde, não sei o que, certo? A linha verde para ele... Às vezes é uma falta de sensibilidade para problemas... Outro problema que ele fez lá no Tartuquara, que eu achei interessante, interessante que para ele, ele chegou e falou assim, olha, estou trazendo a seleção brasileira a treinar em Curitiba. Bom, ótimo, mas para nós, os coitados que... A vez não tem um réu para andar de ônibus, que interesse tem se a seleção vai treinar em Curitiba, vai treinar, não sei não. A vez não tem dia para pagar um aluno. Os caras não têm dinheiro. Então, eu queria que fosse uma pessoa filmar. Me procurem, sou o Reinaldo França, me procurem. Eu ando o dia inteiro, você vai filmar, eu quero mostrar coisas do outro mundo. Qual o telefone seu? 88-22-33-49. Repete. 88-23-22... Não, é 88-22-33-49. E seu nome? França. 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 Então, eu, como qualquer outro que tiver interesse em ver os problemas do bairro do Tartuquara, procurar você e fazer reportagem. Afinal, hoje em dia tem internet, blog, tudo? Outra questão, eles fizeram uma horta comunitária, muito bonita, as pessoas carentes têm vontade. Faz quatro meses que eu estou brigando para tirar lixo dessa altura, lixo dessa altura. Do lado, ratos, coitados, plantando para comer e a prefeitura nem vai para limpar, para tirar o lixo. Sofá velho, cachorro monto, certo? Rato, lixo, monte de lixo na beira da rua, na beira. Eles falaram que o aterro sanitário não aceita mais o lixo. Quem vai aceitar? O nosso amigo Paulo do jornal fez uma matéria agora há pouco tempo, um aterro candestino dentro do Tartuquara. Estão jogando lixo, cachorro monto dentro do Tartuquara, no jornal, voz tatuquarese, está lá. A prefeitura falou, eu não posso cuidar disso. Se ela não pode, o Reinaldo França tem que cuidar? Não tem como. Os coitados lá, morando no meio do lixo, um aterro sanitário, um aterro sanitário candestino. Esse, estão falando aí que essa é a nossa cidade de primeiro mundo. Reinaldo, você tem que ir ao Ministério Público do Estado do Paraná. Vá lá, procura a ouvidoria do Ministério Público. Você é um morador do bairro, você tem autoridade, leve companheiros para relatar essa situação. É muito grave, isso não pode continuar assim, não é mesmo? Hoje, essa semana, eu fui procurar a nossa FAES, secretaria, a FAES, a secretaria que atende pessoas carentes, que a Fernanda Richa, ela é a presidente. Fui procurar uma fraude para um senhor aleijado, que não tem condição de comprar. Ela falou que esse tipo de coisa, a FAES não faz. O que que é FAES, FAES? Me mandam, me perguntam para mim o que que é FAES, FAES. Depois eu vou. E depois o povo reclama da violência, né? Porque imagine o jovem que nasce num ambiente desses, né? O jovem que nasce num ambiente desses é vários amigos meus, como vários amigos meus, como o Mi, falecido Mi, muito amigo meu, que se criou comigo, não teve opção, foi para a droga, mataram. Amigo meu, falecido Luizinho, certo? Trabalhou comigo na Cotã, foi mandado embora, estava procurando emprego e a Coab começou a mandar carta para ele de despejo, a prefeitura, e se desesperou, a mãe dele se desesperou e foi para a droga. Começou a vender droga, ajudar a mãe dele, não conseguiu pagar. Mataram. Três tiros na cabeça. E muito mais que eu sei. Fernando, vamos parar que já está ficando até triste falar, né? Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado.